Música Estamos de volta no Diário Mais ao Vivo Pra você que tá em casa, muito boa tarde Ligou a televisão agora? Ah, você perdeu as delícias que a gente mostrou E comentou aqui, né? Lá do Bistrô, um super abraço pra toda a equipe Bom, mas agora é hora da gente falar de um projeto muito bacana Que tá chegando em Teresópolis, né? Coisa nova e novidade Mas que promete abalar as estruturas Porque a gente tá falando de decoração Acho que a gente pode falar que é decoração Pra bater esse papo comigo Eu tô recebendo aqui com muito carinho Costa Criazzone, designer de interiores Muito prazer Prazer, tudo meu Seja bem-vindo Já gravamos juntos, né? Em outra loja, enfim Numa externa E agora recebendo você aqui no programa Muito bacana É, o projeto design itinerante é um projeto inovador no ramo de decoração Foi feita uma pesquisa durante quatro meses Onde a gente desenvolveu todo um estudo De parceria A parceria é a palavra do momento agora Com certeza Ou mais importante do que nunca, né? É, a palavra do momento Houve um estudo também recente Mostrando que a economia brasileira vai se recuperar E agora é a hora dos investimentos Vai haver um boom de investimentos Inclusive estrangeiros aí no país E na cidade também Isso foi um projeto feito pra cidade Pra sacudir um pouquinho a economia Pra gente arrecadar clientes pra todo mundo E pra todo mundo movimentar o comércio E viver legal do jeito que a gente precisa Ai, a gente tá precisando Vamos falar aqui do município A gente tá precisando Acho que mais do que Um monte de cidade espalhada pelo Brasil afora, né? Mas aí pra gente entender direitinho O pessoal de casa também O que que é o projeto design itinerante De que forma isso vai funcionar? O design itinerante foi desenvolvido Pra gente trabalhar de forma gratuita É oferecido Eu vou estar em quatro lojas da cidade Durante o mês de agosto Oferecendo dicas de decoração Aproveitamento de espaços Tudo de graça O objetivo é realmente tirar o cliente De um ambiente que pra ele às vezes é estressante E levar ele pra um ambiente completamente descontraído Inovador Diferente, né? Diferente, né? Onde ele vai desfrutar desde Vai vislumbrar lojas de modas Até tomar aquele chopinho É um papo completamente informal Onde visa realmente ele se sentir bem E aproveitar pra ver os principais lançamentos imobiliários de Teresópolis Já com o projeto pronto em 3D Olha, que bacana! É, a gente tá desenvolvendo Tá fazendo, pegando os books dos apartamentos E dando aquela repaginada Pra poder desenvolver o melhor projeto E aí todo mundo vai ter oportunidade De conhecer a sua cozinha já pronta Antes da entrega das chaves Isso é muito importante Ah, que legal! E aí pra ficar assim Mais fácil pra você que tá em casa assistindo a gente O Costa separou aqui umas fotos Não só pra ilustrar o nosso bate-papo aqui Mas pra que você entenda Vai aparecer ali, Costa, pra gente ali na frente Ele vai colocar Pode colocar na tela cheia? Isso, pode passar então Design itinerante Esse é o projeto de uma cozinha Esse é o projeto de uma cozinha No Roseiral Essa é a vista dela em 3D Ela já está montada Já está montada Pode ser visitada também E ficou muito legal Ela é baseada em laca vermelha É onde o segmento que a gente tem Na verdade, a Criacione Ela tem dois segmentos Que é responsável pelos projetos Um em Minas Gerais É onde eles estão vindo pra cidade Agora nós estamos vindo pra cidade É onde é feito toda a parte pesada Mesmo grosso Onde é a sala de laqueamento Onde tem um maquinário próprio E tem um segmento aqui em Teresópolis Já é disponível pra peças rápidas Balcões e imóveis mais rápidos Uma coisa mais rapidinha Uma coisa mais rapidinha Mais tranquila Pra ser mais fácil pra todo mundo Vamos ver outra Outra visão dela aí Olha, essa é a mesma cozinha É a mesma cozinha Só que é por outro ângulo, né? Isso, vista de outro ângulo Nossa, fica bonito, né? Branco, preto, vermelho Fica, né? Esse é um design gráfico Que eu manipulo dentro da Criacione Na verdade, não tem mistério nenhum Esse aí é o Promob Plus É um programa que a maioria das lojas usam Às vezes usa o Promob Design Enfim, a gente usa o Plus Vou pedir pra colocar na tela O pessoal de casa ver Não, não A outra foto da cozinha Isso, que a gente estava falando Você falou de aproveitamento de espaço E ali eu estou vendo Eu não sei se pode se chamar de uma ilha Ali tem um fogão Isso, isso, isso É a pia ali Na verdade, quando ela é conectada Em alguma coisa, se chama península Ah, é península, então? Então é ilha, península, está quase lá, né? Ela é Mas quer dizer, ali você tem um aproveitamento de espaço Tem um aproveitamento total ali E a gente trabalha muito com integração, né? Eu me baseei muito durante a minha carreira Que eu sou designer há 18 anos Então eu me inspiro muito Um arquiteto famoso chamado David Rich Ele gosta muito de brincar com formas, integração e cores, né? Então é uma das minhas grandes inspirações aí E eu procuro trabalhar sempre disso Eu gosto muito de colorido também A cozinha colorida Eu gosto de brincar com a cor, com a luminosidade Com o bem-estar, né? A cor traz um bem-estar, né? Valoriza também Valoriza o espaço Valoriza o espaço pra caramba Olha ali, essa também é uma cozinha, né? Cozinha Não é um tampo de granito convencional Isso aí é um tampo em vidro Que na linguagem técnica a gente chama de arancione E aproveitamento de todos os espaços ali Ferragem de canto Onde você traz os produtos que estão lá atrás Naquele cantinho Você pode trazer pra fora com uma ferragem versátil Bacana Olha que lindo Esse aí é um projeto já de empreendimentos novos Essa é uma cozinha do Maggiore Empreendimento novo aqui em Teresópolis Eu fiz uma opção no bookzinho Pode deixar na tela pra gente ver Pra gente comentar Isso Onde tem a arrumação dos espaços No book do próprio empreendimento, né? Não dá opção de ilha Então eu queria uma opção de ilha aí também Pra quem quiser ter uma cozinha com ilha E achar que não cabe Cabe sim, olha lá Olha, porque assim Essa cozinha Não sei, você sabe mais ou menos a metragem dela? Mais ou menos Essa cozinha tem mais ou menos uns 12 metros quadrados Tá brincando É, ela é bem Ela é bem pequenininha E você colocou o negócio ali no meio Essa é a ilha, né? Essa é a ilha Essa é a ilha E você conseguiu colocar a ilha E ainda uma mesinha ali com quatro cadeiras Isso, isso Quer dizer, dá pra jantar, almoçar ali na cozinha perfeitamente É, porque a cozinha na verdade é uma área Onde você vai fazer lanches rápidos, né? Sim Geralmente a sala de jantar agora Ela é feita pra abrigar realmente a família Aquele bate-papo Aliás, tá voltando muito isso, né? A integração Graças a Deus É, antigamente já estava cada um no seu cômodo, né? Com a sua televisão Então as pessoas não se encontravam dentro da própria casa Agora não O conceito está voltando As cozinhas estão se abrindo Conectando com as salas Que é pra causar geralmente aquela integração familiar Aquele bate-papo gostoso que estava se perdendo Olha outra foto aí que a gente... Linda também É a mesma cozinha, só que vista de outro ângulo Agora vista com a parte do forno e o micro-ondas já embutido Que também não é opção do book A gente já fez, bolou essa opção aí diferenciada O pessoal tem noção do que pode ser feito mesmo, né? É, quem está ali cozinhando, lavando uma louça e tal Está confraternizando da mesma forma com quem está sentado ali fazendo lanche Toma aquele vinhozinho quando está cozinhando Bate aquele papo gostoso É uma cozinha agradável de se estar Muito bacana Vamos ver mais uma Bom, esse é... Esse aí é um projeto que foi montado É uma visão pronta daquilo que eu faço em 3D Esse amarelo, mostarda, foi manipulado Esse chocolate também Então, no mercado, não há nada parecido ainda Isso foi feito especialmente por esse projeto Pela Criazione Essa mistura de cores Essa mistura de tons e cores Que agora parou com aquela história de Ou é madeira escura, madeira clara ou é o branco, né? Exato, é Acabou Pode misturar tudo, pode colorir tudo É um diferencial A gente gosta muito de brincar com cor A Criazione veio realmente para mexer com as cores E para causar aquele impacto mesmo No ramo de decoração Trazendo esse projeto bacana para a cidade Bacana Esse é aquele Esse é ele em 3D Que a gente viu Aquela foto anterior, ele montado já E esse é o virtual Tem como... Ah, essa aí, sem nada, assim, cruazinha Ficou bem bacana, igualzinho Montadinho, olha como é que ficou legal Que agora também é uma tendência fortíssima Veio para ficar Como chama essa parede para colocar a TV? É um painel Um painel para a TV Onde a fiação fica toda embutida por trás ali do painel Não aparece nada, né? Não aparece nada Fica tudo escondidinho Fica bem leve, bem clean Fica bem... Olha, muito interessante Depois de pronto Ficou muito interessante O chocolate que a gente bolou Ficou bem bacana esse projeto Muito legal Essa é uma sala... Essa é uma sala de estar É uma sala de cinema Mesclada com uma sala de estar Condomínio Roseral também Bacana Condomínio Roseral Bom, vou pedir licença aqui para o meu amigo Vou chamar o intervalinho comercial Coisa rapidinha Porque tem mais projeto aqui da Costa Criazone Para mostrar para vocês Nesse projeto maravilhoso Que é o designer itinerante Não sai daí Eu estou voltando já já